Olá, pessoal! Estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a DLC de Resident Evil Village que foi finalmente revelada pra gente, Sombras de Rose ou Shadows of Rose, que é o nome original em inglês. Eu quero conversar um pouquinho sobre algumas teorias que estão rolando. A gente vai dar uma olhada também nas imagens oficiais que foram liberadas. Mas antes da gente começar os trabalhos aqui, eu peço pra você já se inscrever aqui no canal, já deixar o seu like, me ajuda demais. E, por favor, compartilhe o nosso canal com seus amigos pra gente continuar crescendo aqui no YouTube porque com 125 mil inscritos vai ter cosplay da Ashley. Hoje a gente tá falando da Rosie, mas a Ashley também tá em alta. Então, eu prometi isso no calor do momento, tô um pouco arrependida, mas agora já foi. Então, 125 mil inscritos, cosplay da Ashley. Antes da gente começar a falar especificamente sobre o Sombras da Rosie, né, que vai ser essa nova DLC, a DLC em si, o conteúdo adicional, a expansão que eles anunciaram no último showcase da Capcom, vai ter três conteúdos extras. Além do Sombras da Rosie, que é um capítulo extra de história, também vai ter coisas adicionais no modo mercenários e também vai ter a adição do modo em terceira pessoa da campanha principal com o item, tá? Então, todo esse pack, ele é chamado de Expansão Winters ou Winters Expansion e aí vai conter esses três conteúdos. E um aviso importante, como a gente vai ter que falar aqui sobre a Rosie, este vídeo vai ter spoiler do Resident Evil Village. Então, se você não jogou o Village ainda, vai lá, joga primeiro, depois você volta aqui no vídeo, tá? Bom, gente, como eu falei na nossa live, quando a gente fez a cobertura do Capcom Showcase, essa DLC do Village com a Rosie tá me lembrando demais uma DLC do Resident Evil Revelations 2, que vocês sabem que eu amo Revelations 2, que é a Little Miss, ou como ficou em português, mocinha. Nessa DLC, a gente controla a Natalia Corda, que é aquela garotinha, né, do Revelations 2, que foi a cobaia escolhida pela Alex Wesker pra ela transferir a mente dela pra dentro do corpo da Natalia. E esse processo dessa DLC, basicamente é, a Natalia, ela tá inconsciente, então tudo acontece dentro da cabeça dela, porque ela tá dentro de um, como se fosse um sono criogênico, e aí ela tá sendo guiada pela Dark Natalia, que é uma versão dela loirinha, de roupa preta, é meio que como se fosse, assim, o lado mal dela, vamos dizer assim, né, e também, claro, né, o lado mal dela sendo guiado pela Alex Wesker, né, o lado sombrio da Natalia, com influência da Alex Wesker, e tá guiando ela, né, mostrando ali tudo que tá acontecendo, todas as criaturas, então não tem combate, né, então é um negócio bem pra você fugir mesmo ali das criaturas e tudo, e aí você acaba essa DLC exatamente no ponto em que o Barry encontra a Natalia. Então, é toda uma coisa ali de você ver, por exemplo, aquele ursinho de pelúcia, a Lori, que é o ursinho de pelúcia da Natalia, ele tá no tipo, ele é um ursinho gigante, e aí ele vai conversando com ela também e tudo, então você vê que é tudo dentro da cabeça de uma criança. E é bem semelhante, pelo que deu a ver no trailer, é bem semelhante a essa DLC mocinha do Resident Evil Revelations 2. A diferença é que com a Rosie vai ter combate, a gente vê que ela tá pegando uma arma, né, a gente vê que ela vai combater as criaturas, e é uma coisa meio mundo invertido ali do Stranger Things, né, porque, por exemplo, a gente vê como se fosse lá o Duke numa versão meio dark, ele tá com uma máscara e tudo, é bem parecido, mas vai ter as suas diferenças, principalmente na questão do combate. E esse mundo invertido aí, né, do Resident Evil Village, que a Rosie vai explorar, né, nesse Shadows of Rosie, como eu disse, parece bastante um mundo invertido ali do Stranger Things, mas ele é meio que, na real, o database do Mega Miseto, né, gente? O database que eu falo é o banco de dados, porque a mãe Miranda, ela fala pro Ethan que o Mega Miseto, ele cataloga todos os DNAs com os quais ele tem contato. Então, todo mundo que teve contato com o Mega Miseto, com o Mutamisseto, com o Mofo, como é um organismo coletivo, né, ele é um organismo, uma mente meio coletiva, então eu acho que todo mundo, pelo menos do vilarejo, que tenha tido contato com o Mutamisseto, e, portanto, com o Mega Miseto, que tá embaixo do vilarejo, é capaz que a gente veja tudo isso nessa DLC, por isso que a gente vê o Duke, por exemplo, e isso confirma que o Duke tem o Mutamisseto, então ele faz parte, né, desse conjunto de organismos, ele tá dentro do banco de dados, do database, do Mega Miseto, então por isso que a gente vai ver ele lá, talvez uma versão meio sombria do Duke, né, é uma coisa meio estranha, mas enfim, quem controla o Mega Miseto é o Mega Miseto, quem controla tudo que tá dentro do Mega Miseto é o próprio Mega Miseto, então talvez a Rosestar lá, seja uma forma de o Mega Miseto falar assim, opa, temos uma intrusa aqui, então a gente precisa combater ela, como se ela fosse um vírus dentro daquele organismo, sabe? É pelo menos o que eu tô imaginando, e aí o Duke, ele, na hora que ele tá falando com ela no trailer, levanta umas criaturas, como se fossem meio que uns mofados, entre muitas aspas, do Resident Evil 7, que são as criaturas dentro lá do Mega Miseto, outros organismos, né, que o Mega Miseto tem catalogado, e aí essas criaturas são liberadas, aparentemente, pelo Duke, pra enfrentar a Rosie, então eu imagino que seja uma coisa assim, peraí, ela é como se fosse um organismo a ser combatido aqui dentro, ela é o vírus que invadiu a nossa Matrix, mais ou menos isso foi o que deu a entender ali do trailer. E já que a gente falou sobre o Duke, e agora deu a entender que o Duke, portanto, ele tem o Mutami Miseto, porque no final do Village, o Duke fala, né, quando o Ethan pergunta, quem é você? Quem tu é? Sabe? Qual é a tua? E aí o Duke fala, ah, nem eu sei mais, então quer dizer que ele tá ali há muito tempo, né, ele é um comerciante, talvez, ali há muito tempo, ele tá vivo há muitos e muitos anos, assim como a própria mãe Miranda, e que por isso ele já nem saiba mais o que ele é, porque talvez ele nem lembre mais, né, tipo, são tantos anos, e talvez a própria manipulação que a mãe Miranda tenha feito na cabeça de todo mundo, ele já nem saiba mais o que ele é, então, talvez, seja a explicação de quem é o Duke, ou talvez, até pior, talvez o Duke, na verdade, ele seja até meio que uma personificação do Mega Miseto dentro do vilarejo, então todo mundo que teve o contato com o Mutamisseto do Mega Miseto dentro do vilarejo consiga ver o Duke. Talvez, porque, por exemplo, a gente vê que tem um file do Duke no castelo, e esse file do Duke é pra Admitrescu, e Admitrescu tem uma reunião com ele, um bagulho assim, sabe? E aí eu fico pensando assim, bom, tá, mas Admitrescu viu ele, beleza, mas Admitrescu também tem o Mutamisseto, ela é um dos lords, ela é um dos filhos, ela é uma das cobaias que deu certo, então, talvez o Duke, na verdade, seja uma personificação do Mega Miseto dentro daquele ambiente. De repente, o que vocês acham? E se a gente vai ver o Duke, ou as origens do Duke, é possível que a gente veja também outros personagens, e a origem de outros personagens, como da própria mãe Miranda, dos lords, por exemplo, da Admitrescu, das filhas dela, talvez a gente veja alguns flashbacks ali, por exemplo, de como a mãe Miranda criou as filhas da Admitrescu, a Bela, a Cassandra e a Daniela, porque foi ela que fez o processo de criação dessas meninas, elas foram, tipo, elas estavam meio que mortas, aí elas receberam tanto o Mutamisseto quanto o Cadou, e aí a partir disso, elas nasceram, então, de repente, a gente veja alguma coisa em relação a isso, então, a gente tem aí, nessa DLC, algumas coisas de origem do vilarejo, quem sabe, além disso, também, a gente pode ver os próprios moradores do vilarejo, porque, por exemplo, o pai da Helena, o Leonardo, ele se transforma, né, a gente vê que ele se transforma, e depois, quem sabe, ele também não infectou a própria filha, ou a filha também já não estivesse infectada, e aí a gente finalmente veja alguma coisa, né, da Helena e do Leonardo também nessa DLC, porque a gente achava que essa DLC poderia ser com ela, né, mas, enfim, ainda não descartamos a possibilidade de ver a Helena e o pai dela nessa DLC por causa disso, porque talvez eles estejam, talvez não, eles estão dentro do banco de dados do Megamisseto, especialmente porque a mãe Miranda, na verdade, ela contaminou todo mundo, todo o vilarejo, então, até a Luisa, talvez a gente veja, aquele cara bebum, a Roxana, o marido da Luisa, que sumiu, enfim, é capaz que a gente veja essa galera toda. Também foi revelado que nessa DLC, quem está guiando a Rose ao longo de todo o caminho ali, que vai deixando umas mensagens pra ela, tipo, ou, vai embora, fica aqui não, é um tal de Michael. A gente não sabe quem é este Michael ainda, mas já estão surgindo aí pela internet algumas teorias. E uma das teorias mais fortes é de que esse Michael tenha sido uma criança que foi entregue para a Dimitrescu, um menino que foi entregue para a Dimitrescu. Por quê? Tem um file que você encontra lá no castelo da Dimitrescu, que é o primeiro, quando você entra no castelo, é o primeiro file que você vai encontrar, que é um livro de hóspedes. Eu vou até ler aqui pra vocês. Tem um registro do dia 5 de janeiro que está como Redneck. Só que a palavra que está na versão original está como Delivery. E Delivery também pode ser usado como parto. É como se fosse assim, deu à luz um menino três meninas. Essas três meninas, imagina-se que pode ser que seja ali a Bela Cassandra e a Daniela e esse menino, o Michael. E aí, eu fico pensando o seguinte, talvez seja uma entrega mesmo. Talvez a Dimitrescu, ela precisasse de alguns corpos, até mesmo pra ela usar ali como pros seus vinhos, porque ela usava sangue humano nos vinhos e tenham sido entregues mesmo. E aí, a partir disso, a Bela Cassandra e a Daniela, ela decidiu curar essas meninas que estavam semi-mortas e que elas se transformaram nas filhas dela e esse menino talvez tenha morrido e ela tenha tentado, de repente, curar ele também e talvez não tenha dado certo, alguma coisa assim. Ou a mãe Miranda levou ele porque ele poderia ser um receptáculo mais favorável ali, mais acessível ali, mais interessante pra ser a própria Eva, quem sabe? Porque a Miranda, ela não tava meio que distinguindo homens e mulheres ali na questão dos receptáculos, tanto que tem dois lords que são homens, que é o Monroe e o Heisenberg. Então, ela não tava fazendo distinção de quem poderia ser o receptáculo da Eva. Então, talvez esse Michael fosse um dos receptáculos que ela levou e que talvez por alguma razão não tenha dado certo ou que, sei lá, o Megami Ceto absorveu e nunca mais devolveu, alguma coisa assim. Ou até a mesma, pode ser que seja o próprio Megami Ceto, né, a consciência geral, né, do Megami Ceto que seja esse Michael. E agora, gente, eu quero falar sobre a melhor das teorias que eu vi até agora, inclusive foi no chat da live do Resident Evil Database, inclusive eu não lembro quem foi. Então, se foi você, coloca aqui no chat, vou pinar o seu comentário falando assim, Moni, fui eu. Gente, essa teoria é muito maravilhosa, porque é o seguinte, como eu disse pra vocês, lá na DLC Little Miss, mocinha, lembra que eu falei pra vocês que a Natalia tá sendo conduzida por uma outra Natalia? Uma Dark Natalia? Quando a Rosie entra, tem uma cena do trailer, que a gente vê que quando ela entra, tem uma cena, não sei que quando ela entra ou se ela já tá lá dentro, que ela encontra uma Rosie, ela encontra uma menina igual a ela, ela fala assim, ô, você é igual a mim. Primeiro eu pensei que poderia ser uma Dark Rose, alguma coisa assim, né? Mas, agora eu tô achando a partir dessa teoria de que essa menina que ela encontra, na verdade, a Eva, é a filha da mãe Miranda que a mãe Miranda perdeu lá no período da gripe espanhola e que fez, motivou ela a tudo o que ela faz durante o Resident Evil Village. Cara, eu achei isso maravilhoso. Então, meio que seria a Rosie encontrando a Eva, o DNA da Eva foi usado pra criar a Eveline e que não deu certo e que, portanto, gerou, no fim das contas, ali durante todo o processo do Resident Evil 7, a Rosie. Então, assim, ela vai conhecer a verdadeira Eva, a pequena Eva, minha pequena Eva, Eva, o nosso amor na última astronave. E eu simplesmente amei essa teoria porque, assim, quando a mãe Miranda percebeu que a filha tava morta e tal, ela foi caminhando até uma caverna e aí, quando ela chegou nessa caverna, ela encontrou o Megami Seto e aí, ela pegou, tocou no Megami Seto e aí, o Mutami Seto entrou no corpo dela, se adaptou ao corpo dela, tudo, aí, ela pegou, foi lá, pegou a filha dela, pegou a filha dela pro Megami Seto absorver também, né, o DNA dela, então, basicamente, a Eva é um dos primeiros organismos que o Megami Seto que o Megami Seto incorporou, que a gente tenha conhecimento, porque a gente não sabe se, por exemplo, os fundadores do vilarejo já não manipulavam o Megami Seto, então, talvez, até mesmo os fundadores do vilarejo a gente encontre nessa DLC e eu, agora, tô bem empolgada. Olha, eu confesso pra vocês que essa DLC não era o que eu tava esperando, eu tava esperando uma DLC com o Chris, tá, gente, de verdade, porque assim, como Resident Evil Village, ele foi inspirado pelo Resident Evil 4 original, no Resident Evil 4 original, a gente tem a campanha principal com o Leon e a gente tem o Separate Ways, que é como se fosse um lado B da mesma história com a Ada e eu pensei que eles fossem fazer a mesma coisa, que eles fossem fazer a DLC do Village ser o lado B da história com o Chris, porque a gente não viu como foi toda a investigação do Chris, entende? Então, eu achei que a gente fosse ver esse lado da investigação, mas, me decepcionei inicialmente porque eu queria ver o lado do Chris dessa história, mas, vamos ver, vamos ver como é que vai ser essa DLC, sei lá, eu achei meio estranha a princípio, mas, agora, falando sobre ela, eu tô achando um pouco mais interessante, tomara que seja mais interessante, não seja uma DLC preguiçosa. Quem mais pode aparecer, gente, nessa DLC, além do Duke, até dos Lords, da própria mãe Miranda e tudo? Lembrem-se que essa DLC vai se passar 16 anos depois dos acontecimentos do Resident Evil Village. Então, basicamente, a Rosie, no Village, ela tinha 6 meses de idade, né? Ela era um nenenzinho, então, agora, ela tá ali entre os seus 16 barra 17 anos. Então, muita coisa aconteceu nesse período, a gente sabe que, por exemplo, o Chris está cuidando dela, meio que monitorando ela, né? e tudo, então, eu acho que o Chris pode aparecer, um Chris mais velho, e tudo. Outras pessoas que eu tava pensando que, de repente, pudessem aparecer, poderia aparecer a Zoe, a Zoe Baker. Por quê? Porque aquele relatório da família Baker, que a gente vê somente na edição deluxe do Resident Evil Village, mas que eu fiz vídeo analisando aqui no canal, então, assiste lá depois, eu vou deixar na descrição e nos cards pra vocês assistirem. Ela recebe uma carta da Mia, né? E do Ethan, com uma foto da Rose e tudo mais, então, assim, ela sabe que a Rose existe, e também, ela recebe um bilhete misterioso que é possível que seja do Chris, o Chris avisando ela, do tipo, ó, ainda não acabou essa história de Mutamisseto e Mega Misseto e todos os Missetos que vocês imaginarem, né? Então, fica meio de olha aí, Zoe. E a Zoe, ela parte numa coisa de investigação, então, talvez, a Zoe tenha esse contato com a Rose desde quando a Rose é criança, porque se o Chris tinha contato já com a Zoe, ele talvez tenha apresentado a Rose pra Zoe e elas meio que mantiveram esse contato, né? O trio ali todo, né? Tenha mantido esse contato. E durante o trailer, aparece um cara também que tá conversando com a Rose, talvez seja alguém da BSAA, talvez seja uma pessoa que trabalha com a Zoe ou talvez o marido da Zoe ou algum amigo do Chris, alguma coisa assim. Então, seria bem interessante ver quem é essa pessoa também. E talvez apareça o próprio Ethan, porque o Ethan faz parte desse banco de dados, desse database do Meca Misseto. E lembre-se que agora a própria campanha principal do Resident Evil Village vai ser em terceira pessoa. Então, a gente vai ver a cara do Ethan. Então, é capaz que ela encontre o pai dela também, a consciência do pai dela, né? Dentro do Meca Misseto. Então, vai ser um encontro entre pai e filha ali dentro daquela consciência, é claro, mas eu acho que vai ser um encontro bem emocionante. Se acontecer, né gente? Porque a gente tá aqui especulando um monte de coisa, aí de repente a DLC não vai ter nada disso. É o que eu sempre falo, gente, às vezes as teorias dos fãs são muito melhores do que o que vai realmente acontecer. E isso talvez explique por que que no final do epílogo da Rose, do Resident Evil Village, que o pessoal usou a câmera pra manipular quem era uma pessoa que tava andando lá distante, né, no horizonte quando o carro em que a Rose tá indo embora, é o Ethan. Aquela pessoa é o Ethan. Talvez explique agora, que na verdade não é que o Ethan sobreviveu, mas que ela tenha de alguma forma uma capacidade de ver o Ethan não como um espírito, mas por ele ter feito parte desse banco de dados, desse database do Mega Miseto e ela consiga ver ele, porque ela também, né, durante o jogo do Village ela foi absorvida pelo Mutamisseto ali, pelo Mega Miseto, né, que a mãe Miranda faz isso com ela e aí explicaria também de repente até o Duque, na verdade, ser uma personificação do Mega Miseto durante a campanha do Village. Meio viajado? Totalmente, gente, mas as coisas são o que são. Na verdade, não, porque a gente tá só teorizando, então as coisas talvez sejam o que são, ou não também. Bom, comenta aí embaixo o que você achou de todas essas teorias, de todas essas ideias malucas que eu coloquei aqui, pra gente pensar a respeito dessa DLC do Resident Evil Village e com certeza a gente vai continuar fazendo conteúdo conforme forem saindo novidades dessa DLC, então já se inscreve no canal pra você não perder, ativa as notificações, a gente também vai fazer lives quando sair essa DLC, então tem que ficar ligado aqui no Resident Evil Database pra você não perder nada. E se você gosta do trabalho que eu faço aqui no Resident Evil Database, considere se tornar membro aqui do canal, clica no botãozinho Seja Membro aqui embaixo, se não tiver aparecendo o botãozinho, tem o redirecionamento aqui pra vocês e tem o link na descrição também, a partir de 2,99 por mês você tem acesso a vários benefícios, entre eles o nosso grupo secreto do Telegram e um monte de lives de games relacionados e lives antigas também do Resident Evil Database pra você maratonar. E não perca também as nossas lives lá no site roxo e você também pode ser sub lá, tá bom? Então se você já tiver o Amazon Prime e de repente você for um assinante do serviço Prime da Amazon, você pode nos dar o seu sub gratuitamente lá no site roxo e lá também você vai ter acesso a vários benefícios além, claro, de não perder as nossas lives, né gente? E as lives lá são pra todo mundo, não é só pra assinante não, tá? Mas assiste lá porque lá no site roxo a gente faz umas lives diferentes, a gente joga outras coisas além de Resident Evil. Então já aproveita e segue lá também pra você não perder. Eu vou ficando por aqui, um beijo pra todo mundo, até o próximo vídeo e tchau! Tchau!